Bom dia! Rodando USA! Bom dia não, boa tarde já, né? Porque já tá sol, tá tardezinha, esse inverno tá gostoso agora, porque enquanto tem sol, a temperatura tá agradável. Mas eu queria saber, quando você vai pra Orlando, na Flórida, o que você mais gosta de fazer lá? Porque como tem muito parque, tem todos os parques, tem os parques da Disney, os parques da Universal, tem o Busch Gardens, tem o SeaWorld. Existem outras coisinhas que são muito legais, que às vezes você gosta de fazer também demais, além de ir em todos os parques quando dá, né? Porque parque virou uma coisa cara também ultimamente. Então é que agora, depois dessa pandemia, eu acho que vai baixar o preço de tudo. Passagem aérea, hotel, se prepara, se tiver com a graninha, você vai viajar gostoso depois que acabar a pandemia, porque vai tá tudo baratinho lá. Agora, em Orlando, eu quando vou pra lá, assim, particularmente, eu gosto muito de algumas coisinhas pequenas. Uma delas, por exemplo, eu vou citar rápido, a primeira coisa que eu gosto é comer um bagel com cream cheese no café da manhã. Porque o bagel de lá, ele tem uma farinha diferente, eu não sei como que eles fazem, ele é gostoso. E aquele cream cheese deles, que tem aqui no Brasil também, isso não é novidade, você passa naquele bagel, que você põe naquela maquininha, naquela esteira de esquentar, que ela sai meio torradinha, meio fresquinha, fica uma delícia. Segunda coisa, eu gosto de muito comer panqueca. As pancakes americanas com maple syrup, que o maple syrup, ele vem de uma árvore canadense, não sei se você sabia disso. Eles cortam a árvore lá como se fosse uma seringueira, mas é uma árvore desse maple aí que eles chamam. Ele escorre aquela calda, eles fazem o preparo lá, sai aquela calda deliciosa que você coloca nas panquecas. Entendeu? E aquele negocinho disso, tem um negócio que se chama hash brown. Hash brown é como se fosse uma batata lá de algum jeito que eles fazem, que eles fritam ela, que ela fica a coisa mais deliciosa do mundo. Então essas coisinhas de café da manhã, eu acho o máximo. Entendeu? Aqui no Brasil nós temos ótimas churrascarias, tem ótimos lugares. Lá também tem, viu? Tem uns lugares diferentes lá, que tem um restaurante já, que não é tão novo, né? Porque eu fui em 2013 nele, que chama Longhorn, Longhorn Café, acho que é. Não, Longhorn Steakhouse, Internacional de Café, Longhorn Steakhouse. E esse Longhorn Steakhouse serve umas porçõezinhas de coisinhas deliciosas, tipo umas cebolas empanadas, fritinhas, umas batatas canoa de um jeito diferente lá também, que é tudo uma delícia, viu? É tudo muito, muito, muito bom. E quem não gosta de dirigir por aquelas ruas, né? Pra lá e pra cá, você ficar dirigindo, é uma coisa deliciosa. Eu gosto muito de entrar no carro e ficar indo e voltando naquela I4, sai lá pra ir lá pro Millennium Mall, sai de novo pra ir pra Universal, sai de novo pegar International Drive, aí para. Aí tudo que você vai, para no Denis pra comer uma comidinha rápida, que é bom, bonito e barato. Entendeu? Ou então mesmo, você tá lá mesmo e tá com vontade de dar uma turistada, vai no McDonald's mesmo também, come McDonald's. Uma das coisas que eu fiz, que eu gostei muito de fazer, eu gostei muito de fazer, que foi que você teve aquela sensação de local, entendeu? É ter ido no Whole Foods, que é o supermercado, porque o Publix é o supermercado mais forte lá da região. Mas o Whole Foods, ele tava em operação, a Amazon comprou o Whole Foods agora, eu não sei o que eles fizeram dele. Mas puta supermercado bacana, desculpa, com tudo que você precisa, preços super acessíveis e uma sessão de comida pronta lá sensacional. E fazer supermercado, aqui eu já gosto de fazer supermercado, lá nos Estados Unidos então, é legal pra caramba, eu acho uma puta terapia, entendeu? Se você tiver tempo, é claro, né? Porque tem muita gente que vai com o tempo exprimido e sai correndo pra ver parque, sai correndo pra ir no Walmart, sai correndo pra ir no Target, Super Target, entendeu? Que é uma maravilha. E sai correndo pra ir no Shoppings, né? Porque tem o Florida Mall, o Millennium Mall, entendeu? Tem os outlets lá nas extremidades da International Drive, e tem o outlet do lado do SeaWorld também, que são os Premium Outlets, acho que chamam, entendeu? Então assim, é tudo muito gostoso. Por que que a gente vai pra lá? Essa é uma sensação muito estranha, né? A gente volta com vontade de voltar de novo pra lá. Essa é uma sensação sensacional que eu acho que Orlando proporciona, que poucas cidades no mundo proporcionam. Você vai pra Las Vegas, é legal, Las Vegas é muito bacana, entendeu? Mas tem aquele esquema do jogo, né? E é bacana, é aquela... É aquela... Como é que fala? Aquela prepotência, não é prepotência. Aquela... Aquela grandiosidade toda, entendeu? Aquele luxo todo, é bacana pra caramba, tem uns puta lugares legais. Mas Orlando, cara... Orlando, sei lá, acho que é o sentimento de criança que existe na gente, né? Pra quem tem esse negócio de criança dentro de si mesmo, que eu sou muito crianção, puta, eu adoro aquilo lá. Eu acho demais, acho muito demais. Então, descreve aí nos comentários o que você mais gosta de fazer em Orlando. Onde você mais gosta de ir. Porque tem uns lugares assim... O parque é muito legal, são aquelas coisas imperdíveis, né? Que até onde a tua grana te leva, são coisas imperdíveis. Tem muitos hotéis legais, tem muitas coisas bacanas, entendeu? Agora, o que você mais gosta de fazer? Gosta de comer tua bacon, gosta de comer tua panqueca, vai comer scramble eggs com salsa de bacon, entendeu? Vai comer... É... Que eu falei, o hash brown. O hash brown é uma coisa maravilhosa. É batatinha. É uma batatinha meio frita de um jeito diferente lá. É tipo um purê de batata frita, sei lá o que que é. É uma coisa maravilhosa. O wonderful. É o wonderful. Extraordinary. 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 Então, pessoal. Eu quero saber de você. Deixa nos comentários. Depois de você se inscrever no canal, compartilhar os vídeos com seus amigos. E deixar o like, me diz o que você mais gosta de fazer em Orlando, tá? Aquilo lá é uma delícia. Eu gosto muito. E o Rodando USA vai estar nos USA em breve, se Deus quiser. Grande abraço a todos. E bom dia, boa tarde, boa noite.